O trem do Bitcoin partiu e não quer esperar ninguém. O Bitcoin acabou de fazer um pivô de alta, rompendo a região dos 45.300 dólares, que foi exatamente aonde eu fechei a operação. Vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu estava de olho. E agora, o que a gente pode esperar do Bitcoin com esse rompimento da região dos 45.300 dólares? A gente vai olhar também não só o Bitcoin no curto prazo, mas também como médio prazo, aqui, vamos olhar regiões importantes aqui de Fibonacci para a gente ficar atento. Vamos olhar também esse vídeo sobre o Ethereum em relação ao dólar e também o Ethereum em relação ao Bitcoin. Comentar aqui sobre a SP500, o índice do dólar, tudo que afeta aqui o preço do Bitcoin. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Então, para ver o que a gente tem que ficar de olho aqui agora para o curto prazo. Antes de mais nada, não se esqueçam aí de deixar o like para apoiar o canal. Se inscreva e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. E também participe aqui do grupo do Telegram. Vou deixar aqui abaixo o link do canal de alertas e também do grupo do Telegram para vocês participarem. Vale muito a pena. Quando eu não posto aqui vídeo também no YouTube, eu posto aqui alguma ideia sempre aqui no canal de alertas que eu estou de olho aqui. Então, pessoal, vamos olhar aqui agora no curto prazo que a gente pode esperar do Bitcoin. Primeiro, eu queria comentar aqui alguns pontos importantes. O Bitcoin rompeu essa região de 50% de retração de toda essa queda que a gente teve aqui com o Bitcoin. Estava falando para vocês que eu estava esperando o suspiro do Bitcoin, pelo menos para essas regiões aqui, de 45 até os 47 mil dólares aqui. A gente tem esse suspiro aqui de subida do preço aqui de pelo menos 50%. O Bitcoin está fazendo exatamente aqui, conforme eu falei. Então, pessoal, comentei para vocês, vender Bitcoin nessa região aqui é muito complicado, muito arriscado, porque a gente pode ter em qualquer momento um pump, um suspiro do Bitcoin e foi exatamente o que aconteceu. Então, aqui agora, pessoal, essa região de 50% a gente rompeu para cima. Para mim, aqui agora, em relação a regiões Fibonacci que eu estou de olho, essa região de 47 mil e 700 dólares em relação ao Fibonacci, também vale a pena aqui olhar essa retração, olhando esse topo aqui também, interessante, porque aqui a gente pode ver o seguinte, a gente rompeu aqui. Aqui a gente poderia estar falando de romper a região de 382 dessa retração, porque aqui mostrou aqui níveis interessantes também. O Bitcoin ficou aqui agora, testou aqui a região de 382, caiu aqui, rompeu, fazendo esse pivô de alta. Então, é importante acompanhar também essa região aqui de 46 mil e 890 dólares. O que eu faço, pessoal, é sempre procurar aqui regiões de Fibonacci também, níveis que outros traders estão olhando também. Não quer dizer que eu vou olhar aqui meu Fibonacci dessa forma, que o meu jeito é o mais certo. Eu vou olhar o que mercado aqui que as pessoas estão olhando mais, regiões de resistência e suporte para o preço. Então, vale a pena aqui olhar as duas atrações também para vocês encontrarem regiões aqui interessantes para vocês fecharem ou abrirem posições, beleza? Vamos olhar aqui também o Bitcoin no curto prazo. Antes de mais nada também, pessoal, só quero mostrar para vocês no diário aqui alguma coisa interessante. A gente tem aqui no diário um sinal bearish aqui mostrando que a gente tem também, apesar desse pivô de alta aqui importante, obviamente, mas a gente tem aqui o preço subindo, enquanto o RSI aqui tem esse... A gente está fazendo essa divergência baixista aqui no diário. Isso aqui não quer dizer muita coisa, não quer dizer que a gente vai shortar a Bitcoin por causa disso, mas só é importante ficar atento, ter cautela nesse momento, pessoal, tá? É bom ter cautela também porque a gente está aqui agora com o indicador de Fear and Greed Index aqui também numa região de ganância, tá? Então, fiquem atentos. A gente vai estar bem próximo de regiões importantes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aqui no vídeo, tá? Contudo, a gente tem um outro sinal bullish aqui também que eu vou mostrar para vocês, que é esse indicador aqui do Hash Ribbons, que eu falei sobre esse indicador há muito tempo aqui no meu canal também. Há dois dias atrás aqui, no dia 6, ele apitou aqui, pessoal, o sinal de compra, né? Esse sinal aqui azul de compra. Então, eu vou inclusive deixar aqui um link aqui em cima do meu canal, que eu postei esse vídeo aqui mais de 11 meses atrás, tá? Falando sobre esse indicador, que isso aqui mostra para a gente uma boa região de compra para o Bitcoin mais para longo prazo, tá? Então, esse indicador mostra aqui que, de acordo com a história desse indicador, que basicamente o que é isso aqui? A gente tem a Hash Rate, né? A taxa de hash de mineração do Bitcoin de curto prazo cruzou para cima da de longo prazo. Isso significa que os mineradores estão aqui agora retomando as operações de mineração. Isso aqui mostra que a força do Bitcoin também, o valor que o Bitcoin tem depende muito da sua rede, né? Então, isso aqui, esse indicador aqui mostra que agora a rede está mais forte. Isso aqui com certeza vai ajudar aqui a impactar o preço e a história desse indicador aqui é incrível. Então, assista esse vídeo aqui no meu canal, bem antigo, praticamente 11 meses atrás, eu falando sobre esse indicador aqui também, beleza? Então, isso aqui para mim é outra coisa que está me deixando bullish aqui com o Bitcoin. Vamos olhar aqui então o curto prazo, pessoal, o que eu estou de olho aqui agora, né? Eu fechei a minha operação, eu acabei entrando em uma operação de compra aqui, ó, nesse reteste desse topo aqui anterior, na região dos 42.600 dólares, na verdade, tá? Eu botei um pouquinho mais acima para garantir que eu estava, assim, bem bullish com o Bitcoin, pessoal, com esse rompimento aqui pelo fato de ver os indicadores de sentimento, né? Tudo para mim confirmando que o Bitcoin pode fazer uma alta forte. Então, eu acabei entrando aqui no reteste nessa região dos 42.600 e fechei uma operação aqui nos 45.300, pessoal. Por quê, ó? Eu gosto de fechar a operação sempre nessa região de Fibonacci aqui, ó, nessa extensão Fibonacci, tá? Então, puxando aqui, ó, desse, aqui, ó, a extensão desse fundo, ó, desse fundo aqui mais ou menos até esse topo que o Bitcoin fez. E nessa retração aqui, ó, pessoal, a gente pode ver que o Bitcoin foi testar aqui, ó, a região, né, de 618 aqui de extensão Fibonacci. Por isso eu fechei a minha operação nessa região, tá? Para não ficar, é, também, depois chupando o dedo, que nem aconteceu comigo lá na quinta-feira, né? Que eu acabei não fechando minha posição de short e acabei sendo estopado, saindo no 0x0, né? Então, eu já tinha feito uma, já tinha feito uma parcial aqui antes, né? Para poder, de novo, garantir o meu stop. Eu sempre faço isso, tá, pessoal? Garantir que o meu stop está coberto. Eu sempre faço isso na operação de vocês, que vocês vão poder ficar mais tranquilos. E fechei o resto aqui na região dos 45.300 dólares, tá? Agora aqui, pessoal, o Bitcoin, né, a gente acabou de fazer um pivô de alta aqui agora, tá? Então, é sempre complicado aqui, o que eu vou olhando aqui agora? O grafo de uma hora, ó, na minha opinião, vale a pena ficar atento aqui nesse reteste aqui, dessas regiões aqui, ó, região aqui dos 45.300 dólares para baixo, pessoal. Botar aqui ordens de compras fracionadas aqui, tá? Pode ser interessante, beleza? Mas essa região aqui, ó, região dos 43.000 para baixo aqui, assim, ó, essa região aqui embaixo, para mim tem um suporte muito bom para o Bitcoin, não só em termos de volume, mas também se a gente pegar aqui as médias, né? As médias aqui no diário, se não me engano, aqui, deixa eu puxar essas médias aqui. Todas as médias, que a maioria delas aqui, ó, no 4 horas, estão também aqui nessa região aqui também, tá? Então, a gente pode ter um suporte muito bom até aqui essa região aqui dos 43.300 para baixo. Então, aqui pode ser uma operação interessante, ó. Não vou mostrar quais médias aqui, tá? Mas eu acompanho aqui nesse indicador, por exemplo, são várias médias aqui, as médias simples aqui, são cinco médias simples, cinco médias exponenciais, né? Que tem aqui vários valores diferentes, tá? Então, eu gosto de acompanhar essas médias também aqui para ver regiões de suporte e resistência para o Bitcoin, né? Agora, então, a gente tem muito suporte aqui legal até essa região aqui dos 43.300, mais ou menos, tá? Então, aqui qualquer retração do Bitcoin, pessoal, desse fundo aqui que o Bitcoin fez, tá? Até esse topo, até agora, vamos ver se... Esse topo aqui provavelmente não pode ter acabado ainda, né? Mas a gente procurar aqui, né? Fazer que entradas de novo aqui nesse reteste aqui, para mim pode ser interessante buscar aqui um reteste nessa região dos 45 mil dólares, tá? Não é garantido, vai acontecer, mas é mais conservador entrar aqui num reteste nessa região, né? Nessa região aqui dos 45.300 para baixo, tá bom? Botar ordens fracionadas, quanto mais o Bitcoin cair aqui, a gente vai fazendo a hora de compra, tá? Essa aqui é a forma que eu gosto de fazer meus trades. E garantindo suporte aqui nessa região dos 43.300, tá? Então, botar uns top aqui abaixo nessa região, se possível abaixo desse fundo, tá? Então, quanto mais o Bitcoin retrair aqui agora, para a gente poder fazer uma entrada, melhor, tá bom? Então, mas enfim, é um pouco arriscado que a gente acabou fazendo um pivô de alta aqui. Eu gostaria de ver o Bitcoin subindo um pouquinho mais, né? A gente conseguir pegar aqui a região de Fibonacci nessa retração, para poder fazer uma ordem um pouco mais conservadora, tá bom, pessoal? Então, pessoal, basicamente, eu ia comentar para vocês aqui outras regiões de Fibonacci, para eu procurar entradas aqui, né? Eu estava tentando fazer uma nova entrada no Bitcoin, né? Nessas regiões de Fibonacci aqui, ó, desse fundo topo, ó. Ver esse Bitcoin poder retestar essa região dos 42.300, né? Para poder fazer uma nova entrada. Ele acabou não indo lá nessa região. E eu fiquei de fora aqui desse pump aqui agora, tá? Então, pessoal, vamos ver que agora... Vou botar para vocês no canal de alertas aí do Telegram, tá? O que eu vou contar aqui agora. Se eu vou contar uma possibilidade boa para o Bitcoin, eu aviso para vocês. Tá? Mas por agora, pessoal, quem não entrou, né? Quem não conseguiu fazer essa entrada aqui agora nessa região, né? Eu acho que é bom esperar aqui um reteste, né? Porque agora aqui pode ser um pouquinho arriscado, na minha opinião, tá? Mas qual que seria o alvo do Bitcoin, ó? Por que que também é arriscado? A gente também tem resistência aqui para cima. Então, o CPR mensal, ó... A gente está muito próximo da região do R1 do CPR mensal, tá? Então, a gente não tem tanto espaço aqui para o Bitcoin subir, na minha opinião. A gente vai ter resistência muito forte aqui, ó. Até a região aqui dos 46.178 dólares, até a região aqui dos 47, pessoal. A gente vai ter bastante resistência, na minha opinião, tá? Aqui para cima, em verdade, toda essa caixa vermelha, ó... É uma região importante de resistência. Então, vamos dar para o gráfico aqui de área para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó... Toda essa região aqui, pessoal, é uma região de resistência muito forte para o Bitcoin, que a gente vai ter esses fundos aqui, né? O reteste desses fundos, tentar romper. E também a gente tem aqui agora, né? O CPR mensal, a gente tem aqui o R1, né? O R1 nessa região aqui dos 46.200, tá? Então, para mim aqui, eu vou esperar um pouco mais, ver se eu consigo pegar o Bitcoin mais numa retração, tá? Acabou mudando o meu gráfico aqui, vou tentar ajeitar. Pronto, consegui ajeitar o gráfico aqui. Apertei algum atalho aqui no meu teclado e acabou mudando para outro gráfico. Então, pessoal, aqui agora a gente vai ter bastante resistência para cima, tá? Bastante resistência, conforme eu comentei para vocês. Quem está aberto aqui na posição, que agora conseguiu fazer uma entrada, eu avaliaria aqui de fechar talvez uma fechasse aqui na região dos 46.200 dólares. Vou até puxar aqui também no gráfico de 4 horas, ver se tem alguma próxima extensão que a gente pode olhar aqui agora. Eu ficarei de olho nessa possível extensão aqui. Vamos ver se a gente consegue achar alguma região interessante. Vou fazer essa análise aqui para quem já entrou no Bitcoin aqui agora, tá? Então, eu olharia aqui também, ó, essa extensão Fibonacci seria aqui, ó, desse fundo, né? Que o Bitcoin fez. Aqui, ó, até esse topo nos 43.300. E eu olharia essa retração aqui agora, ó. Seria interessante avaliar aqui e fechar talvez, né, a posição. Ó, ele está testando aqui agora... O Bitcoin está testando essa região de 382, né? Dessa extensão Fibonacci, tá? Então, aqui é uma região que ele foi, teve esse teste aqui dessa extensão, ó. Foi exatamente aqui buscar a região do 382, tá? Mas, pessoal, conforme eu comentei para vocês, tem o CPR mensal aqui, o R1, tá? Que vai ter uma resistência importante para o Bitcoin aqui, ó. Então, eu tentaria fechar aqui a posição, quem está comprado aqui agora, fechar aqui nessa região dos 46.168, né? 46.168, para depois avaliar se a gente consegue fazer uma entrada um pouco melhor, tá? Então, eu estou fazendo trades curtos aqui agora no Bitcoin, tá? Para poder, né, se encontrando boas entradas aqui no Bitcoin, tá, pessoal? Porque a gente está aqui esticado com preço ainda, tá? Está na tendência de alta forte, sim. Mas a gente pode aqui agora, nessa região de resistência, com o mercado também em ganância nesse momento, né? Eu aconselho aqui agora, nesse momento aqui, buscar trades curtos, porque a gente pode ter também surpresa aqui. Também depende muito do mercado da SP500 e também do index do dólar, que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho nesse vídeo, tá, pessoal? Então, não se esqueça, se a gente está gostando do vídeo, deixa o like para apoiar aqui o canal, ó, compartilha esse vídeo com seus amigos, também se inscreva aí, ativando todas as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o Bitcoin, tá? E também, pessoal, para quem tem experiência com o Mercado Futuros, crie sua conta aqui na PrimeXBT, a PrimeXBT está oferecendo 50% de bônus de depósito, tá? Então, se você depositar 10 mil dólares, você ganha 5 mil dólares de bônus de margem gratuita para você esperar na corretora, tá? Então, vale muito a pena a corretora aqui, a PrimeXBT, uma corretora de última geração, tem aplicativo para celular, você pode também operar mais 50 ativos aqui, né? Tudo usando sua margem aqui em Bitcoin, beleza? Então, vale muito a pena, crie sua conta aqui com o link abaixo aqui nesse vídeo. Vamos olhar, então, o Ethereum em relação ao dólar, pessoal, e o Ethereum em relação ao Bitcoin também. O Ethereum em relação ao dólar aqui está fazendo algo parecido com o Bitcoin, né? Vamos ver se ele consegue romper esse topo anterior aqui na região dos 31 mil e 200 dólares, mais ou menos. Deixa eu ver se o topo foi onde é que foi, ó. O topo aqui foi nessa região dos 31 mil e 190 dólares, onde o Ethereum foi buscar, tá? Eu fechei a operação nos 13 mil dólares, pessoal, porque era o alvo daquele fundo duplo, né? Que eu falei para vocês, o Wzinho que eu mandei para vocês aqui nos vídeos passados. Então, fechei minha posição nos 13 mil dólares. E também porque essa região também era a região de 618 lá da extensão Fibonacci, tá? Então, qual que é a extensão Fibonacci que eu estou acompanhando aqui, ó? Que eu estava acompanhando, né? Essa extensão aqui, ó, desse fundo, né? Do Ethereum até esse topo aqui, ó. Primeira retração forte que a gente teve, ó. Essa aqui é a retração. Então, a gente foi buscar aqui a região de 618, ó. Que foi a região dos 13 mil dólares também. Eu fechei a operação de long, que eu estava aberto aqui, ó. Fechei exatamente essa região, tá? Garantir aqui meu lucro, tá, pessoal? Fui buscar aqui uma nova entrada para o Ethereum, que acabou não pegando a minha entrada de novo. Foi bem parecido com o Bitcoin. Estava olhando aqui também essas regiões aqui, ó. Essas regiões aqui de Fibonacci, ó. Estava esperando o Ethereum fazer uma retração um pouco maior aqui também, tá? Estava com esperança também que o Bitcoin retraiu um pouco mais e acabou não retraindo. Estava com ordens aqui a partir da região dos 2.800 dólares para baixo aqui, ó. A região dos 2.700 dólares, que também é um teste de uma LTB importante. São duas LTAs aqui, desculpa, importantes, ó. Essa LTA aqui desse canal, né? Que eu estava olhando de olho. E também essa LTA vermelha que vem lá de trás também aqui, acompanhando aqui para o Ethereum também, tá, pessoal? Então, eu acompanho várias LTAs antigas aqui, porque vale muito a pena para a gente procurar entradas aqui, né? Possíveis entradas para o Ethereum. Acabou não pegando a minha entrada, pessoal. Vamos ver aqui agora, né? Vai depender de tudo que o Bitcoin vai fazer. Tá, mas o Ethereum estou bastante bullish aqui, tá? Realmente, para mim, o Ethereum buscou o alvo dos 3.000 dólares que eu comentei para vocês nos últimos vídeos, né? Comentei, pessoal, o Ethereum vai buscar 3.000 dólares. Estou falando isso aí há bastante tempo já, né? Pelo menos desde o começo da semana passada falando sobre isso. Então, aqui, fiz várias entradas e saídas do Ethereum, né, pessoal? Para poder garantir aqui, né? E agora, agora aqui eu estou avaliando uma possível retração aqui do Ethereum. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ou aqui, ver se o Ethereum vai fazer esse pivô de alta, né? Fazendo esse pivô de alta aqui, a gente pode tentar buscar também uma entrada nessa... No reteste do topo aqui dos 31.190 dólares, tá? Vamos olhar o Ethereum em relação ao Bitcoin também, rapidamente aqui, pessoal. O Ethereum em relação ao Bitcoin foi de novo buscar retestar o alvo que eu comentei para vocês. Para vocês, ó, o alvo na região dos 0.07 aqui, ó, 7.1 aqui no caso, ó. 0.0714 aqui, né, Bitcoin aqui por Ethereum, né? Então, o Ethereum foi testar essa região, né? Mas, para mim, o alvo aqui do Ethereum, né, mais de médio prazo aqui seria essa região aqui do 0.08, tá, pessoal? O 0.... Primeiro alvo aqui, na verdade, o alvo final seria acima dessa região do 0.08, aqui eu mostrei para vocês, ó. Nesse topo aqui até o fundo, ó, nesse rompimento aqui, então o Ethereum buscaria essa região pelo menos aqui do 0.08, sim, né? Que é uma região que com certeza vai ter uma certa resistência para o Ethereum, ó, que a gente vai ter o Ethereum em relação ao Bitcoin, né? Que é um topo anterior aqui também, tá? Então, eu ficaria de olho aqui para o Ethereum nesse nível aqui. Com certeza pode ser uma região interessante de fechar aqui, tá, em relação ao Ethereum em relação a vender Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? Isso que eu estou olhando aqui agora, tá, pessoal? Eu não estou aqui agora operando o Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? Seria uma boa aqui, uma boa, uma boa, um negócio aqui agora fazer uma operação de sentido, né? Inclusive, a gente está retestando esse, retestou esse topo aqui anterior, tá? Vamos olhar a dominância aqui também rapidamente do Bitcoin, como é que está aqui, como a gente está indo aqui agora. A dominância está querendo voltar aqui, pessoal, testando essa LTA aqui agora. Então, se a dominância começar a perder força aqui agora, né, a gente pode ver o Ethereum em relação ao Bitcoin voltar a subir forte, tá? Então, essa é uma expectativa aqui de a gente poder ver se a gente consegue romper essa LTA para cima, tá? Mas para mim, desculpa, continuar para baixo aqui, né? A gente ter essa resistência nessa LTA aqui agora, tá? Se a gente voltar, a gente romper para cima, pessoal, a melhor forma aqui é estar mais posicionado em Bitcoin, tá? Mas aqui por agora, pessoal, tá? O que eu estou acreditando mais é acredito que o Bitcoin vai ter um aumento da dominância, tá? O que eu estou esperando aqui agora para o Bitcoin, porque, pessoal, a gente tem o mercado aqui para ficar um pouco mais, né? Menos arriscado para a gente aqui, quanto mais a dominância do Bitcoin subir aqui, vai ser mais saudável para o mercado, tá? Isso aqui para mim é o que eu estou mais querendo ver, tá? Mas, obviamente, se a gente perder essa, testar essa LTA aqui agora e continuar caindo aqui com a dominância, a gente pode ver o Ethereum subir muito em relação ao Bitcoin, tá bom? Então, vamos ficar de olho nisso aqui também. Qualquer novidade eu aviso para vocês no grupo do Telegram. Beleza, pessoal? Só comentar para fechar o vídeo aqui também sobre a SP500 e também sobre o INIS do dólar, a SP500. Então, a gente teve essa queda aí no final de semana também, então, com isso, o Bitcoin fez essa retração junto, né? A gente teve essa queda aqui na SP500, porque o INIS do dólar também, pessoal, subiu muito forte aqui, ó. A gente teve um pump muito forte do INIS do dólar, né? Então, a gente estava caindo aqui, né? Rompeu essa... Comentei para vocês sobre essa LTB aqui do INIS do dólar, né? Que vem mais de aqui, ó, gráfico de diário. Essa LTB aqui, ó, que vem lá de trás, ó, a gente rompeu para baixo, né? O INIS do dólar aqui agora voltou a subir, né? De forma muito maluca. Isso aqui levou também a SP500 a cair, o Bitcoin também cair. Agora aqui a gente está tendo uma queda aqui do INIS do dólar, né? Isso aqui, obviamente, vai levar o Bitcoin a ter mais pump, né? Então, isso aqui é interessante. Exatamente o que aconteceu aqui agora. A gente pode ver que tem uma correlação muito inversa aqui, o INIS do dólar, com a SP500 e também com o Bitcoin. Isso aqui vale muito a pena ficar atento, tá? Então, por agora aqui a gente pode ver pump Bitcoin por via, tá? Eu queria fazer aqui uma análise também de sentimento, pessoal, mas aqui o TRDR também está aqui com... Está em manutenção aqui agora, então eu não consigo usar o TRDR. Bom, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Vou deixar para vocês aqui, então, o vídeo sobre, né, como usar aqui a TANI, que é uma terminal muito bacana, e como operar também na PrimeXBT. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. A gente se vê na próxima. TANI 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 TANI